Estamos aqui com o camisa número 10, o capitão do CTC Vila Ema, Pitbull. Como é que veio o seu time pra essa grande semifinal aí? A gente veio pra ganhar, né? Não viemos pra perder, mas a gente veio pra ganhar. A gente quer os três pontos e a gente quer chegar nessa final. Tô com o Caio aqui, camisa 7 do União Maior. Caio, como é que veio o time? Como é que foi o treinamento durante a semana, essa grande semifinal aí? Ah, foi muito forçado, mas vai pra final e vamos ser campeão. Meu nome é Durval, a expectativa pro jogo hoje é a mais positiva possível. Nosso time tem treinado muito bem, eles estão bem preparados, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E hoje nós vamos ganhar! Bom dia a todos aí. Vamos na grande expectativa pra esse segundo jogo aí do Sub-9. Porém o Sub-8 hoje fez uma grande partida, começou perdendo. E o Sub-9 vem, grande força da torcida também empurrando. E precisamos da vitória aí pra sair com três pontos e não sair com prejuízo pro próximo jogo. Tchiu! 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 Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Eu ganhei todos, não, mas eu gosto daquele volante, deixa eu ver, ai eu gosto da polícia, caralho, eu tô com isso. Eu não sei fazer, não. Eu não sei fazer, eu não sei. 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 Eu 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 sei.